Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando para atualizar as informações do Inter, tem muita coisa rolando e eu quero falar um pouquinho sobre os treinos do Inter, os treinos que o Eduardo Cudê tem dado a gente tem visto muito pouco também na verdade, porque o Cudê fecha treinos na metade não sei se é o Cudê ou se é o departamento de futebol, enfim, eu sei que na conjuntura a gente pode ver apenas uma parte eu vi dois treinos e gostaria de falar para vocês algumas coisas, especialmente sobre informações de jogadores que estão no grupo, o que está acontecendo nesse começo de pré-temporada então vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar ciente quando tem vídeo novo por aqui bom, o Inter está treinando na sua pré-temporada, hoje é o quarto dia de pré-temporada e o guerreiro, que não veio a campo nos dois primeiros dias, está vindo programado mas está fazendo uma atividade diferente dos demais e eu confesso que eu não sei porquê talvez pela idade, ele teve um problema na seleção peruana recentemente pode ser um desconforto, um desgaste, eu sei que ele está cumprindo um cronograma diferente dos demais ele está trabalhando com o Hélio Carraveta, que é o coordenador de performance do Inter e ainda não está integrado aos trabalhos de pré-temporada tem sido muito dinâmico, muito intenso, de parte física com trabalho com bola e geralmente questão de passe, de combinações, triangulações, tudo muito rápido e dinâmico, no espaço curto o que me faz apostar que o Inter vai jogar num modelo mais de pressão, num modelo mais de contra-ataque, escapada rápida e é algo que está acontecendo dois jogadores não têm treinado além do guerreiro, né? o Potker, que tem uma lesão, terminou o ano com uma lesão muscular, lembram? e continua com essa lesão, está tratando inclusive pelas fotos que o Inter postou do Potker, voltou fininho, né? da pré-temporada quem sabe pode ser um ano para ele deslanchar e o Rodrigo Dourado, né? o Rodrigo Dourado não tem treinado com o restante do grupo, né? é uma ausência já há um bom tempo o Inter passou uma entrevista através do médico Carlos Poisel e há uma confiança de que esse jogador volte em breve, né? e seria muito importante porque o Dourado joga muito, né? a gente sabe disso, né? é um jogador importante e faz muita falta sobre a apresentação do Thiago Galhardo, né? foi apresentado como reforço oficial do Inter e queria passar algumas impressões eu gostei muito da entrevista do Galhardo parece um cara bem espontâneo um cara que... engraçado, assim, bom de grupo um cara boa praça e me chamou a atenção duas coisas que ele falou ele falou sobre fazer gols ele gosta muito de fazer gols ele fez 12 no Ceará e disse que quer manter a média se manter a média de fazer 12 gols ou ajudar com assistência ou servir o guerreiro ele disse que veio para ajudar do meio pra frente ele disse que pode fazer todas as funções ou seja, pode jogar no lugar do Alessandro pode jogar aberto pode jogar ao lado do guerreiro como um atacante então eu achei que é uma boa contratação o Alessandro Barcelos, vice de futebol na sua apresentação disse que é um jogador que faz gols então o Inter está apostando muito que o Galhardo possa vir a ser um artilheiro do Inter e pode mesmo se ele manter a média que teve na última temporada ele disse que o Inter deve proporcionar mais chances dele fazer gol do que ele tinha no Ceará então vamos esperar que ele consiga corresponder se disse muito motivado elogiou muito a estrutura do Inter que ele só ouvia falar de amigos que jogaram no Inter e que realmente é muito melhor do que falavam e que já elogiavam e realmente é uma estrutura muito boa para jogar no Internacional disse que quer ganhar títulos quer marcar o nome na história do Inter e eu gosto desse tipo de declaração é um jogador que vem com a ambição de vir ganhar algo aqui dentro do Esporte Clube Internacional beleza? deixa aqui nos comentários o que tu acha não sei se os comentários estão aparecendo tem dois vídeos que estão os comentários liberados mas não aparece para mim não sei por que vou tentar resolver isso deixa o like te inscreve no canal e agradeço a quem assistiu até o final valeu tchau